Vamos ver aqui já A chama, a motoca escondida Mas tá travado aqui não? Olha lá, arrasta o traseiro aí Tem que andar que nem Tá no pezinho ali? Tá né? Tem que puxar um pouquinho mais tua traseira pra cá, pra ela sair na porta ali Vai Aí Vou fazer uma academia já Pera aí Não, acho que parece que tentaram mexer nela Daí a chave não entra ali Aí, se quiser fechar, é bom fechar Aí Tá com a chave Pô, que merda né cara Não pode forçar muito senão quebra né Se quebrar lá dentro, daí pior ainda Piora essa linha aqui a trava Uhum Ele falou que a gente pode sacar, tipo Tirar o coisa aqui, levantar A parte de cima aqui, soltar mais A gente vai ter que soltar pra tirar tudo Isso aí rapaziada, é o seguinte Não destravou a moto E... vamos ter que deixar ela aí Vai deixar aí? A partir das duas horas daí, eles vão abrir amanhã Ah, e quer trabalhar de manhã? Então, dá pra você ir trabalhar, é tarde ou ir buscar? Vem, se eu tiver em casa lá me chama, que daí eu venho Então, tem que deixar a moto do cara, hein Mano, galera aqui, velho Infelizmente, destravou o guidão, cara Travou o guidão da moto e não destrava, mano Ela tem o pininho ali, ó E daí o pino travou e não... Eles tentaram roubar, parece Aí eu trouxe ele aí Vamos deixar a moto aqui, o cara vai aguardar E vamos ver É, na vez de socorrer o colega meu, hein Vocês tentaram roubar a moto dele ontem à noite Ele falou o quê? Ele que... Amanhã das duas horas, eu tenho foto ali, ó Vou deixar a moto que fica no tempo Fala pra ele, ó Vou deixar ela aí, pode ser Você guarda lá no cantinho Aí já era? Ele vai botar ali, ele falou, né Mas só pra lembrar ele de novo Uma garagem ali, ó A moto dele vai ficar aí Vamos lá, pode subir Tá? Aham Ah, vai se lascar É, né Não, o meu é mais silencioso O meu é o Fortuna O teu hoje é moto Então é isso aí, rapaziada A gente veio socorrer um parceiro aqui É, a moto dele Vai se tentar roubar, né Que nem vocês viram aí E infelizmente a gente não conseguiu destravar o guidão Estamos sem ferramenta Hoje é domingo também Não tem ninguém que possa socorrer Aí conseguimos deixar a moto dele na garagem ali E amanhã a gente vem buscar Vai trazer um chaveiro Os caras pra poder destravar lá E amanhã a gente veio jogar A moto dele vai para tentar Manganei Hoje é que foi Olha só Que você tinha menos Que você tem mais Que você tem mais Muito sau Eu vou o senhor Eu vou o seu BAM!